Não precisa copiar não, eu pedi um presente Fica em cima e escreve Mete, mete bala, te amo, cheirosa Te amo, mete bala, te amo, te amo, te amo A leão, só quer a gente torna o dinheiro Me dá doce pra ir, gravitar, porque seu cu tá forte comigo no pé A leão, só quer a gente torna o dinheiro Me dá doce pra ir, gravitar, porque seu cu tá forte comigo no pé A bucetinha, vai, a bucetinha Vai dá a bucetinha, deita, com pó, mw Se eu quero pelereca, morro do sapo Se eu quero xarequinha, morro do sapo Se eu quero pelereca, morro do sapo Se eu quero xarequinha, morro do sapo Tu veio porque quis, então tô amassafado Tu tá na tenta de abate, com o cordão trembado Dropa do vordropa do vordropa do cordão Tu veio porque quis, então tô amassafado Tu tá na tenta de abate, com o cordão trembado Dropa do vordropa do vordropa do cordão Dropa do vordropa do vordropa do cordão Se eu pegar, eu vou amassar Se eu pegar, eu vou amassar Faça se eu pegar, eu vou amassar Tira, 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 moche Só quer estou no dinheiro Vem cá do futebol e gravetar Porque seu futebol é forte, com o futebol Só quer estou no dinheiro Vem cá do futebol e gravetar Porque seu futebol é forte, com o futebol Tropa do Gordom, parte do gordo Ouvir o porquê quis, então toma-tafado Tu tá no treta de bate, com o gordoوں trembado Tropa do Gordo, parte do gordo Tropa do Gordom, parte do Gordom, parte do gordo Tropa do Gordom, parte do gordo Tu tá na treta de abate, com o gordoud Tropa do vordropa do vordropa do vordão Tu veio por quem fez? Então toma safada, tu tá na truca de abate Com o vordão queimba